Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História, meu nome é Filipe Figueiredo formado em História colunista, podcast, youtuber e professor. Você não precisa tomar um choque para despertar e dar play nesse Nerdologia dos 200 anos de Frankenstein. Em 1818 foi publicado o livro Frankenstein na inglesa Mary Shelley, então com 20 anos de idade. Considerada a primeira obra do gênero de ficção científica, seu legado cultural nesses 200 anos é enorme, e você certamente já viu alguma referência ao monstro do livro por aí, desde a primeira adaptação em filme, de 1910, até o Simpsons. O contexto histórico de quando a obra foi escrita e suas inspirações ajudam a explicar como vários dos temas do livro continuam atuais e estão presentes na cultura pop. Mary iniciou a escrita do livro em 1816, motivada por uma aposta entre ela e alguns amigos, alguns humildes escritores que você talvez conheça. Uns tais Percy Shelley, Lord Byron, ambos considerados dentre os maiores poetas da língua inglesa e John Polidori. Percy, futuramente seria o marido de Mary. A competição era de quem conseguiria escrever a melhor história de horror. Eles estavam em Genebra, onde boa parte do romance se passa, e ela se inspirou também em outro local real, o castelo Frankenstein, que ela visitou alguns anos antes na atual Alemanha. O nome Frankenstein originalmente significa rocha dos francos, a tribo germânica do fim da intimidade e alta idade média. Hoje, você pode até pegar um bondinho e descer na estação Frankenstein. Outra inspiração para Mary é o mito grego de Prometeu. O nome completo do livro é Frankenstein, ou o Prometeu moderno. O mito é abordado por diversas fontes antigas, como Homero e Platão, e foi resgatado durante o romantismo, movimento artístico em que Mary Shelley está inserida, muitas vezes usado para paralelos com o cristianismo. Agora, qual a relação entre Frankenstein e o Titã Prometeu? O mito de Prometeu lida com três temas principais, castigo eterno, o roubo do fogo e a criação do homem. Em algumas interpretações, Zeus, o principal deus grego, após derrotar os Titãs, ordenou que Prometeu criasse a forma dos homens mortais a partir do barro. Zeus deu vida a esses bonecos de barro, mas, posteriormente, por diferentes motivos, impediu que o homem mortal pudesse controlar o fogo, que seria apenas dos deuses. Prometeu, seja para trapacear Zeus, por se enxergar como um criador ou por perseguir o conhecimento a qualquer custo, resolveu roubar o fogo e entregá-lo ao homem, achando que estava fazendo o bem. As consequências de seu ato, entretanto, fogem de seu controle e ele é punido por Zeus. Amarrado a uma rocha de uma montanha no Cáucaso, condenado eternamente a ter uma águia comendo seu fígado de dia. O órgão se regenera durante a noite, para, no dia seguinte, ser devorado novamente. Esses três temas são recorrentes em muitas culturas e movimentos artísticos. Mary Shelley vai trazê-los ao início do século XIX, as décadas entre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, quando a ciência e a tecnologia estavam em intenso processo de renovação, o que inclui a medicina, que passava por uma revolução derivada das guerras napoleônicas e suas centenas de milhares de feridos. Por exemplo, a transfusão de sangue, algo que é comum para a sociedade de hoje, foi realizada com sucesso pela primeira vez apenas justo no ano de 1818 e, mesmo assim, foi por décadas um procedimento bastante arriscado. O desenvolvimento de novas técnicas ou descobertas científicas no campo da medicina muitas vezes assustam as pessoas e geram debates. O livro Frankenstein vai trazer para o público algumas das discussões que estavam apenas surgindo naquele momento. Seria possível, em breve, criar a vida? Trazer os mortos de volta? O cientista Vitor Frankenstein, o Prometeu moderno, é um louco que se acha uma divindade ou um visionário que, apesar dos seus métodos esquisitos, poderia fazer descobertas que mudariam o mundo? Notaram que muitos desses debates ainda existem, mas em torno de descobertas do nosso tempo, como a clonagem ou a manipulação genética? A importância dos temas de Frankenstein é tamanha, que o nome é frequentemente usado nesses debates, como na palavra Frankenfood, derivação em inglês para alimentos geneticamente modificados, usada normalmente por críticos dessa descoberta. E a autora estava consciente desses debates, tanto que coloca como inspirações do jovem Vitor Frankenstein alguns dos pioneiros da medicina no Renascimento e Idade Média, como Albertus Magnus, Heinrich Cornelius Agrippa e Paracelsus, que buscava encontrar os limites entre a vida e a morte. E notaram que eu falo de Vitor Frankenstein? Esse é o nome do cientista que criou o monstro. Embora chamemos o monstro de Frankenstein atualmente, ele não tem nome. É simplesmente o monstro, a criatura, aquilo. Além disso, no livro ele não é verde, como vemos muitas vezes, mas descrito como amarelo pálido, uma cor cadavérica, como visto em uma das versões interpretadas por David Prowse, um cara que você talvez já conheça como Darth Vader, ao menos o corpo dele. A criatura de Frankenstein é gerada de forma desumana, movida pela ambição de um cientista. Sequer recebe um nome e é desprezada pela sociedade. Esse é outro tema em que Frankenstein serve de referência até hoje, o da bioética. Por exemplo, o Royal Institution, fundado em Londres em 1799, instituição que teve 15 pesquisadores laureados com o Nobel, irá organizar um congresso devido aos 200 anos de Frankenstein para discutir, dentre outros temas, a bioética e a biotecnologia. Com o passar do tempo, o livro Frankenstein inspirou muitas versões e adaptações, criando novas referências e elementos. Por exemplo, no livro os cientistas descobrem uma essência da vida, não temos referência direta à eletricidade, embora estejamos habituados a pensar que um monstro desperta com um choque de um raio. Outra adição posterior é do assistente Igor, criado para, nos filmes, Vitor ter com quem dialogar, ou um alívio cômico. O personagem original é recluso e passa a se distanciar da sociedade cada vez mais. Mary Shelley também se inspirou em outras obras, como os poemas Paraíso Perdido e A Balada do Velho Marinheiro, que também inspirou uma certa banda britânica mais de um século depois. Além disso, inspirações pessoais, como o suicídio de sua meia-irmã e um pesadelo que teve durante a viagem em Genebra, em que viu um homem zombar do estupendo mecanismo do criador, criar a vida com uma máquina e como isso lhe era assustador. Originalmente, o livro foi publicado anonimamente. Os motivos de Mary são discutidos. Ela teria decidido pelo anonimato por temer críticas enviesadas por ser uma jovem mulher, devido à fama de seus pais, ou uma mistura de ambos os motivos. Apenas em 1822, foi publicada uma nova edição, contendo o nome da autora que uniu tecnologia e descobertas científicas com horror e mitologia, tornando-se a mãe do gênero de ficção científica. No final das contas, essa brincadeira entre os escritores rendeu também o gênero das histórias de vampiros, pois foi na mesma aposta que Polidora escreveu The Vampire, como já vimos aqui. Agora, se fazer esse monstro é possível, não sou eu que vou responder, né? E aí pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo, além de muitas piadinhas, perguntaram se o termo pagode dos templos e o do estilo musical podem ter relação. Fui pesquisar e pode ter sim. Pagode, em português, significa festança, festa popular, e era usado em relação aos rituais de religiões africanas realizados por pessoas negras escravizadas no Brasil. Daí, já na segunda metade do século XX, tornou-se um termo para rodas de samba, embora músicas mais antigas às vezes são nomeadas pagode e não são do gênero samba. E como a palavra foi parar no vocabulário português? Existem duas possibilidades. Uma que seria uma corruptela ou adaptação de pândego, uma pessoa festiva e brincalhona. A outra é que os portugueses ouviram a palavra na Índia e acharam que ela se referia aos rituais musicais, não às construções, e passaram a usar para se referir aos rituais musicais aqui no Brasil. Bastante gente comentou sobre Siddhartha, se ele não seria na verdade o primeiro Buda ou o Buda histórico. É importante lembrar que o Budismo, como qualquer religião, não é monolítica, com diversas escolas de pensamento e interpretações diferentes. Eu segui uma interpretação histórica, não religiosa, e não pretendo ofender a fé de ninguém aqui. Talvez até renda um Nerdologia específico sobre Budismo, mas eu preciso estudar mais sobre o assunto. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o nosso canal para conhecer mais sobre monstros da ficção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho